Todo aquele que recebe o Espírito da Fé, recebe também a coragem e a visão para lutar e vencer. A fé viva é o Espírito de Deus em nós. O Bispo Macedo estará orando e determinando que você receba o Espírito da Fé. A plenitude do Espírito de Deus vem sobre a pessoa e muda a sua vida completamente. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, 1840 Northeast 41 Street, Pompano Beach, Flórida.